Vamos às fofoquinhas, vamos começar aí com o auge do auge, na verdade, né, que é o Kevinho. Gente, é o verdadeiro Se Acredita, né? Ele postou uma foto sem suas lentes de contato dos dentes, que ele foi trocar ontem, fazer um novo projeto de lente. E virou meme. Não, gente, hoje qualquer coisa vira meme, vocês sabem, né? De uma hora pra outra. Pra quem não está assistindo, é uma coisa, assim, meio aterradora, sabe? Quando os dentes parecem que foram lixados, é isso? Exatamente. Na verdade, ele foi comparado pras pessoas que não estão assistindo e estão nos ouvindo, ele foi comparado, pra vocês terem uma ideia, com o Baby Shark, que é o tubarãozinho. Porque é muito distante os dentes dele. Então, por isso... Gente, eu não sabia, tá? Eu também não. Eu quero os dentes dele assim, eu quero um dia chegar no meu auge de fama, que eu vou aparecer com a testa normal. Quero fazer uma plástica pra tampar a testa, né? Aí, de repente, vai aparecer, Mari, mostra a sua testa normal. Verdadeira. Tinha uma banda, nos anos 80, que inspirou esse nome, essa testa. Ah, é? Chamava-se Placa Luminosa. Não, isso aqui já virou... Ah, já virou muito... Não, eu sou super acostumada. Na escola, gente, quando não existia esse negócio de bullying ainda no meu tempo, né? Existia, só não tinha nome. É, só não tinha esse nome. Era até painel de LED, TV de LED, alguma coisa do tipo, né? 75 polegadas. Todas as polegadas possíveis. Que crueldade, né? Mas a gente já acostumou a entender, ó. Não tem o que fazer. Não tem, a gente já acostuma. Vamos lá, então. Bom, depois do MC que é o vídeo, que nós já também acabamos com ele aqui... Nossa, vamos dar a Bevetta? Ai, gente, a Bevetta. Olha, ela publicou um vídeo uns quatro dias atrás aí no seu Instagram. Ela surfando com o seu filho Marcelo. E na legenda ela posta assim... Mãe de peixinho, surfista é. Gente, tudo pra mim. Além de cantora, atriz, bailarina, mãe, esposa, ela ainda surfa. Olha que combo. É muito legal, muito legal mesmo. Difícil competir, né? Mora no litoral, tem que aproveitar mesmo. Muito joia. Muito difícil competir. Difícil. E de próximo, estamos aí também, né? Com essa notícia de que o filho do Leonardo, o Zé Felipe, vai ser pai. Juntamente com a Virgínia. E ontem eles postaram um vídeo já decidindo o nome. Ainda não sabe o sexo da criança, se é homem, se é mulher. Mas eles já publicaram e houve um acordo aí entre eles. Se for menina, Virgínia escolhe o nome. Se for menino, o Zé Felipe escolhe o nome. E nesses nomes aí, tem ainda homenagem aos pais. Por exemplo, se for uma menina, a Virgínia citou que ela gosta de Catarina. O Zé Felipe já ficou meio assim. Achou normal, mas não é um nome que ele goste muito. Então, se for menina, vai ser Catarina, com o sobrenome da mãe da Virgínia e o sobrenome do pai. Legal. Se for menino, a mesma coisa, só que inverso. Ele citou Joaquim, que pode ser, se for menino, pode ser que seja Joaquim o nome. E vai ser o nome do pai dele, no caso o Leonardo, e o último nome com o da Virgínia. Que bonito, que jóia. Super legal, né? Acordos do casal. Acordos. Eu já combinei com o Bruno, né? O meu noivo, que quem manda sou eu. Não, já eu também. Eu que vou escolher o nome. Pode ser homem, mulher, entendeu? Um só, gêmeos. Gêmeos, trigêmeos. Vocês vão criar nomes assim? Tipo, juntar o nome do vô com o da avó, pra fazer um... Sim. Eu não. Sim. O meu vai ser Antonella, já tem decidido, né? Ai, que tudo. Eu amo a Antonella. Antonella, meu pai, Antônio. Ah. E a avó paterna do Bruno, Antônia. Daí Antonella. Ficou bonito isso aí, né? E se for menino, Lucas. Mas aí não é por causa de nenhuma pessoa, e sim por causa do livro de Lucas na Bíblia. Que bonito. Ai, é lindo. Muito jóia, muito legal. Eu gosto de nomes pequenos. Tipo, se for menino, eu quero Liz. Ai, que lindo. Eu acho muito pequenininho. E eu gosto de Theo também. Eu gosto de Léo, igual o filho da Marília Mendonça, ele só chama Léo. Então eu gosto de Léo. Não é abreviação, não é apelido. Não, não. É nome próprio. É, eu, meu primeiro filho acabou sendo Luiz, lógico, né? Por quê? Ah, porque seu pai, né? E ganhou um outro nome, Vicente, porque nasceu no dia de São Vicente. Ah, bacana. Minha filha se chama Lara, por a escolha da mãe dele, porque tinha acabado de ler o Doutor de Vago, e foi composto com o nome da minha avó, que é um dialeto italiano, chama-se Betilli, que quer dizer Campo Florido. Então ela ficou Lara Betilli. Ai, que lindo. Nossa, gente, tudo pra mim. Acho que eu vou mudar esse Liz aí, viu? Porque é Betilli. Estou revendo meus nomes também. Adorei. Adorei. Tem mais aí? Temos mais uma. Gente, essa aqui, olha, muito tempo que eu não falo desse casal, que eu sou suspeita também, que a Carla Pérez e o Xande, eles estão comemorando 19 anos de casados no Havaí. Poxa, que chato. Tá bom pra você ter noção do que é 19 anos de casados, pessoal? Verdade, verdade. No Havaí. No Havaí. E pra quem lembra de 19 anos atrás, ninguém dava muito futuro pra esse casamento, não, viu? É verdade, não, já saiu várias notícias, fake news, na verdade, né? É, fofoca, fofoca. Que eles tinham terminado, que romperam, que voltaram, mas nada disso. Eles estão firmes e fortes no Havaí. Prestes a completar duas décadas juntos, hein? Muito legal, viu? Muito joia. Isso é um exemplo pra muitos casais aí. Pois é. Verdade. Verdade. Verdade.